E aí rapaziada, firmiza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo um vídeo super insano. É, e vou estar mostrando nesse vídeo o novo método da gente estar pegando qualquer veículo do amigo. Aeronaves, veículos do galpão, veículos do complexo, o que vocês quiserem, tá galera? E pra iniciar a gente precisa ter um modo de mira diferente, né? A gente não pode esquecer, então vão lá no modo história ou no modo criador e troquem o modo de mira. Olha, eu que vou estar pegando o veículo, eu preciso ter um centro de operações móvel e no espaço 3 o armazém pessoal de veículos. Lá dentro, um carro que eu vou estar perdendo, pode ser o RH8 ou Mafajo ou até mesmo carro de NPC. O amigo que vai estar me passando o veículo, ele também precisa ter o centro de operações móvel e aqui está o veículo que ele vai estar me doando. Este veículo já está armazenado lá dentro do centro de operações móvel dele, mas não tem necessidade, tá galera? Pode ser qualquer veículo aí. Eu também não preciso ter obrigatoriamente aqui o cassino, tá? Porque a gente só paga lá 500 pratas pra gente ter acesso ao estacionamento. É muito simples galera e é massivo. Dá pra pegar um veículo atrás do outro se vocês quiserem fazer dessa forma, beleza? Então galera, o amigo, o que ele vai fazer agora? Ele vai entrar no veículo dele e vai se aproximar da bolinha azul do com dele aqui, tá galera? Presta atenção. Assim que ele chegar na traseira do com, ele vai começar a acelerar R2 pra quem é do PS4, tá bom? E imediatamente ele vai colocar a seta pra direita, tá? Depois ele solta a seta pra direita e continua a acelerar o veículo. Um outro detalhe, tá galera? A gente vai precisar ter munições. Então aqui, ó, vem em inventário no menu de interação, tá? Munições. Comprem aí bomba adesiva, granadas, RPG, o que vocês quiserem, tá galera? Porque a gente vai ter que destruir o centro de operações móvel do amigo aqui. Mas propriamente dizendo a parte de trás aqui, tá galera? Porque se ele destruir a parte da frente, provavelmente que ele vai morrer e o glitch vai zicar. Então galera, presta atenção, tá? Que eu vou mostrar a tela do amigo aí. Já vou deixar preparado aqui, ó, tá? Pra gente tá destruindo, ok? Olha aí a tela do amigo aí galera, como é que ele vai fazer agora, ó. Olha só. Ele vai chegar na traseira do com, tá? Vai acelerar, vai ficar acelerando e coloca a seta pra direita, ok? E aí, assim que ele entrou lá galera, ele continua a acelerar. Ele não tira a mão do acelerador aí, tá galera? Enquanto isso, ele já disse pra mim que está numa tela preta infinita. Olha o que eu vou fazer galera. Agora, imediatamente, eu começo a destruir o centro de operações móvel dele. Olha só, que insano, tá? Demora um pouquinho aqui, coisa de uns 30 segundos aí, tá galera? Veja que a polícia já pintou no mapa pra mim. Então, é bom que a gente esteja como chefe do Seguro Serve, para que a gente possa subornar a polícia. Ou chame o Lester, tá? Aqui ó, eu estou como chefe. Então, eu vou subornar a polícia aqui. Galera, assim que eu estou destruindo o centro de operações móvel do amigo, olha como é que vai ficar a tela dele lá, quando eu estou destruindo o centro de operações móvel dele. Olha só. Ele vai ficar o tempo inteiro nessa tela aqui, tá galera? Bugado, desta forma. Então, por isso que dá pra fazer massivo galera, exatamente. Um carro atrás do outro, vocês podem pegar aí, ok? Voltando pra minha parte, eu entro no veículo grátis, ok? Já está armazenado dentro do meu centro de operações móvel. Eu vou me aproximar bem aqui do amigo, porque ele está bugado, tá galera? E aí, eu vou ficar bem do lado dele aqui, ó. Ele aperta triângulo, ele não está vendo nada, ele está bugado. Ele aperta triângulo pra entrar no veículo. Ele entrou, ok? E agora a gente vai fazer aquele processo. Chegou em frente ao estacionamento, eu clico pra entrar, não deu nada. Aperto o botão PS e PS de novo pra voltar pra tela de jogo. A gente vai esperar aqui 40 segundos, tá? É obrigatório, no mínimo aí 40 segundos. Passou os 40 segundos galera, o amigo vai apertar triângulo pra sair do veículo. E assim que ele sair do veículo, eu serei sugado lá pra dentro do estacionamento, ó. E ele continua bugado lá naquela tela, tá galera? Sempre, sempre. Deu a tela preta infinita? Então, vamos ter que desbugar agora, indo lá na comunidade do Capitão Caverna. Procurem qualquer jogador que estejam jogando lá online, tá galera? Porque aí é fácil da gente descobrir se ele está com mira diferente ou não. Basta a gente clicar aqui, ó. Em qualquer jogador, tá? É só juntar a sessão dele aqui, ó. Vim aqui, clico pra entrar em qualquer jogador aqui, ó. Entrar na sessão, dê o primeiro alerta, beleza. Pra saber se o... tá com o modo de mira diferente, eu vou lá de novo nele, ó. Clico pra entrar na sessão. Dê o modo de mira, cancelo, ok? A gente aparece bugado, aperta o option, GTA online, kit criminal, cancelo, ok? E aperta em triângulo ou não, tá galera? E aí é só esperar vocês estarem morrendo aí naturalmente, ok? E aí galera, quando eu chegar aqui, ó, na sessão, tá? O amigo está bugado na tela ali. Porém, no caso aqui, tá galera? Neste caso aqui que eu vou estar fazendo, ou ele pode suicidar, porque ele tem acesso ao menu de interação, ou eu posso estar roubando um aquil dele, tá galera? É... é... pegando uma arma aí e tá atirando nele aí pra ele tá morrendo, ó. E é o que eu vou fazer, só pra ele tá desbugando, é só mesmo pra mostrar pra vocês aqui. Mas pode fazer massivamente. O amigo já desbugou, tá galera? A galera já solicitou o veículo dele e ele se aproxima do meu centro de operações móvel pra me dar a opção de entrar ali sozinho, ok? Deu a tela preta, novamente, vamos lá bugar, ou melhor, desbugar no mesmo amigo que a gente seguiu aí. Clico pra entrar na sessão dele, confirmo o primeiro alerta, tá galera? Eu vou lá de novo pra conferir, cancela o segundo, ok? Apareço invisível aqui, coloco o triângulo pra entrar no veículo do amigo que estava dentro do centro de operações móvel dele, mas ele pode pedir qualquer veículo. Tá galera? E aí, o veículo já é meu. Então galera, a única coisa que eu peço a vocês é o like pra tá fortalecendo sempre mais o nosso canal, tá? Porque isso ajuda muito. E se inscrevam também se você ainda não é inscrito no canal Capitão Caverna e acionem o sino pra receberem todas as notificações. Espero que vocês tenham gostado, divirtam-se e aproveitem, tá galera? E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo pra vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima rapaziada. Valeu demais galera! Tamo junto!